Estamos aqui na MGC 452, altura do quilômetro 262 entre a cidade de Perdiz e Araxá onde a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária conseguiu interceptar um veículo que transportava da cidade de São Paulo para a cidade de Belo Horizonte um carregamento de drogas Obrigado por assistir